Eu sou o Sevaldo Matins, vou mostrar pra vocês nesse vídeo como fazer backup de todos os seus vídeos do aplicativo TikTok. É isso mesmo, vou mostrar pra vocês nesse vídeo como vocês vão fazer para estar fazendo backup ou baixando todos os vídeos aí que vocês tenham no TikTok para vocês estarem utilizando aí futuramente. Só peço pra vocês que vocês deixem aquele like maroto, também cliquem no sininho das notificações e assim vocês ajudam o canal na plataforma. Porque se vocês deixarem pra fazer isso no final do vídeo, eu tenho certeza absoluta que vocês esquecerão. Então vamos lá pra tela do meu Android que eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer. Pra vocês estarem acessando essa função, vocês vão ter que acessar o aplicativo de vocês, o TikTok. Vou clicar aqui no meu TikTok, vou parar aqui a fala da moça. Pra vocês estarem acessando, vocês vão vir no perfil de vocês. Vocês clicam aqui no perfil. Clicou no perfil, vocês vão vir aqui nos três tracinhos. Clica nos três tracinhos. E aqui nos três tracinhos, vocês vão vir aqui em configurações e privacidade. Clica nessa opção. Clicou nessa opção, vocês vão vir aqui em conta. Clica em conta. E aqui em conta, vocês vão vir aqui nessa opção. Baixar seus dados. Clica nessa opção. Pessoal, aqui nessa opção já vai estar aqui. Ele já vem pro padrão sublinhado, essa função aqui. TXT. E vocês também tem essa função aqui. JSON. Mas ele já vem, que nem eu falei, ele já vem de padrão sublinhado. Essa função aqui, o TXT. Vocês vão deixar nessa opção. E aqui vocês vão vir aqui, solicitar dados. Vocês vão clicar aqui em solicitar dados. Vocês vão esperar aí quatro dias. Quando vocês clicarem nessa opção, solicitar dados. O arquivo ficará pronto pra download em até quatro dias. O arquivo ficará disponibilizado pra vocês na aba baixar dados. Lembrando pra vocês que a cada novo pedido, o acesso para baixar a nova versão é removido. Então, pessoal, era isso aí que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da dica, tá bom? Eu sou o Civaldo Martins. Só peço de novo que vocês deixem aquele like maroto. E também cliquem no sininho das notificações. Agradeço a todos vocês. E fiquem todos vocês com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!